E aí minha galera do YouTube Galera, deixa eu ver que hora já é aqui, já é 12h12 galera Uma boa tarde a todos aí Nós estamos aqui na Barra do Coro da Maranhão Hoje são 24h De 1 de 2024 Nós estamos aqui na Barra do Coro da Maranhão É... Viemos cedinho Mas ainda não desocupamos ainda Ainda não desocupamos, ainda tem rojão ainda Então viemos almoçar aqui no... Ali no Ponte do Espeto Galera, esses vídeos que... Por exemplo, viaja aqui para a Barra do Coro da... É... Que a gente já mostrou muitas vezes aí, de vez em quando mostra Eu vou passar a enviar eles para o canal Dezessete horas... Dezessete horas... Tardezinha E... O vídeo de algum local, assim... Que a gente é difícil ir, viajar e ir para o rumo de lá Aí eu vou colocar... Vou botar eles no canal... Para eles... Para eles saírem para vocês aí, às sete horas da manhã... E meio-dia... E meio-dia... Esses vídeos vai ser nesse horário... Agora esses vídeos que você... Que por exemplo, vim aqui para a Barra do Coro da... Que eu peço... Que vocês já são acostumados a ver... Aí eu vou botar só às dezessete horas... Nessa viagem agora que nós estamos aqui, ó... Vou colocar esses vídeos aqui, dessa viagem, só às dezessete horas... Agora quando a gente for fazer uma viagem... A igreja do Calvário ali, ó... Quando a gente for fazer uma viagem, assim... Com um lugar que não... Que a gente não vai muito... Aí vai ser os vídeos das sete da manhã... E do meio-dia... Pois é... E aí nós vamos voltando aqui para o centro de novo... Já... Como se diz... Conzinhamos um galo até meio-dia... E agora vamos ver se nós... Conzinhamos outro agora da meio-dia à tarde... Eita... A cidade grande é... Se nós não estivéssemos vindo cedo... Está aí pronto... Era de noite para sair daqui... Mas eu acho que vai dar para a gente sair daqui umas três horas... Dá para ver eu... Dá para ver eu... Aqui assim tem... Tem um amigo meu... É o Pintz Motovlog... Que foi para Brasília agora... É... Foi para Brasília agora... Agora em setembro... Outubro... Por aí assim... Ele foi para Brasília... De... A CG 160 Start... Dele... Uma autona boa de... Viajar... Agora nós vamos voltar de novo ali... Para... Era para eu não ter entrado acolá em cima... Mas... Nessa rua bem aqui... Para eu não ter entrado... Para eu não ter entrado... Para acessar de novo a rua aqui da... Da clínica... Vou deixar ele olhar aqui... Vou lá onde o Pintz... Pintz Motovlog... Vou lá onde ele... Pintz Motovlog... Pintz Motovlog... Pintz Motovlog... . 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 Foi lá na Brasília DF Na CG Start 160 Falta ver só o último vídeo dele Chegando aqui na Barra do Corda De volta já Tô acompanhando a viagem todinha dele Acompanhando toda a viagem dele Agora bem aqui nessa aqui Eu vou virar a esquerda pra me Descer lá na rua e vou encostar lá onde ele Descer lá Nesse lanche aqui ó Pintz lanche A motona dele tá ali ó Essa Startzona ali com a grade ali Eu acho que é a moto dele ali Pois é galera Valeu aí Já já nós volta com vocês de novo Beleza Tchau Obrigado.